Olá! Enola Holmes 2 foi lançado há um tempinho, uns dias aí, né? Aqui no canal tem um vídeo sobre eu falando do primeiro Enola Holmes, né? Do primeiro filme aí que, bom, suponha-se que vai virar uma franquia, né? E, bom, é a Netflix que tá fazendo essa, né, essa adaptação. Pra quem não sabe, Enola Holmes é uma série de livros que a Netflix pegou e, né, trouxe paz. Bom, fez a adaptação dela. Diferente de The Witcher, diferente de Resident Evil, né, que são adaptações que a Netflix fez, eu não manjo dos livros de Enola Holmes. Eu não li nenhum livro de Enola Holmes, né? Então, The Witcher já meti muito pau na adaptação, Resident Evil já meti muito pau na adaptação, Death Note fez uma adaptação horrorosa também. A Netflix faz, normalmente, faz adaptações muito ruins. Não só ruins como adaptações, também ruins como obra de entretenimento em geral, né? A série de Resident Evil é ruim como obra de entretenimento, né? O filme de Death Note é ruim como obra de entretenimento. Então, muita coisa que a Netflix faz de adaptação é ruim, ponto. Não é porque mudou o personagem, mas tudo não. É ruim, é ruim. Tá ligado? Então, The Witcher, primeira temporada ali, é boa, a segunda já começou o rebosteio, né? E veio o primeiro filme da Enola Holmes, né? Não sei se adaptaram o primeiro livro, não sei o que que adaptaram, mas veio o primeiro filme e foi um filme bacana, né? Foi aquele filme de introdução, você conhece os personagens, você vê onde ela se encaixa na lore de Sherlock Holmes, né? Porque o Sherlock Holmes é amplamente conhecido, tem... Os livros são bem antigos, né? Já tem vários filmes, tem aquela série sensacional, que é Sherlock, aquela série, né? Estupidamente boa, cara, é... Tipo assim, exemplo de como fazer uma série boa e uma adaptação bem feita, mas bem feita, né? A série Sherlock, né? É uma adaptação, porque os livros de Sherlock Holmes se passam uma cabojada de tempo atrás, né? 1900 e vai cachaça, né? E a série Sherlock se passa nos tempos atuais, então, né? Em 2000 e... sei lá... Acho que era a série do quê? 18, 19, 20? Entendeu? Nos tempos modernos aqui onde nós vivem, né? E conseguiram adaptar aquilo de forma... Muito boa, cara! Sério? Boa! Boa! Aí pegaram os livros, né? A Netflix pegou esse livro aí da Enola Holmes, fez o primeiro filme, que é um filme bacana, né? Eu acredito que ninguém achou o primeiro de Enola Holmes um baita filme pica, tá ligado? Mas é um filme bacana, tem uma introdução boa, encaixa bem ali, né? Porque todo mundo conhece o Sherlock, sabe o que ele fez, sabe a história dele, sabe como a catraca anda ali E do nada tem um personagem novo, né? Que é uma irmã... Por que eu fiz aspas? É a irmã! É a irmã do Sherlock Holmes e do Mycroft Holmes, né? Eles conseguiram encaixar bem ela ali na lore de... Do Sherlock Holmes ali e fazer um próprio filme focado nela Que ficou interessante, né? O que eu mais gostei do primeiro filme foi Pegaram ela, encaixaram ela na lore de Sherlock Holmes E focaram nela, né? Ah, existe o Sherlock Holmes, ele aparece, comenta sobre o Sherlock Holmes Comenta, aparece o Mycroft, aparece o Mycroft, tá ligado? Mas o filme é dela O Sherlock aparece aqui e ali e já era O Mycroft aparece aqui e ali e já era Mas o filme é dela, quem desvenda a bagaça toda é ela Quem faz tudo é ela É ela, tá ligado? E muito bom Gostei Minha mãe quer passar aspirador Agora Bom, voltando Aspirador já passou, né? Agora pra lembrar que eu tava falando, né? É... A benção Eu não vou compensar no começo, não Ok? Bom, aí foi o primeiro filme da Enola Que foi um filme bom, né? É um filme dela E agora lançou o segundo filme, né? E pra deixar um ponto claro aqui Eu não vi nenhuma análise do filme Nenhuma review Eu não vi a nota do Metacritic Eu não sei como A crítica e os... Os fãs e tal Receberam o filme Eu não sei Essa aqui é a minha pura opinião Baseada em mim E... Na minha mina que assistiu comigo E eu não sei Assim, como o resto do universo Tá reagindo a esse filme Ok? Bom, mas vamos lá Enola Holmes 2 É um filme melhor que o primeiro Ok? O primeiro ali A investigação Era interessante Mas era um pouco Sousa, tá ligado? Era um bagulho Tipo assim Era... Tinha a sua complicação Assim, mas não era um Muito difícil Um grande Puzzle Enigma Assim É um bagulho que se falava A Enola A Enola como tá começando Deu toda essa aventura aí Bacana de assistir Mas você pense Se a gente estivesse na mão do Sherlock É rapidão Ok? O que é legal Porque não chegaram Já botaram a menininha Né? O Sherlock Holmes Tem anos de carreira Já é homem formado Ele é o que a gente conhece E a Enola Holmes Acabou chegar no rolê Então ainda bem Que não botaram ela No mesmo nível do Sherlock Botaram ela Numa progressão O que eu achei muito legal Que bom o que fizeram Ok? E... Aqui no segundo filme A trama é mais intricada Ela é mais complexa Precisou Né? Do amadurecimento Da Enola Holmes Ok? É um negócio que Você vê que não é mais Tão simples quanto o primeiro A aventura toda é É mais complicada É mais Digamos assim É mais adulta Envolve política Envolve coisas Muito mais complexas Do mundo real Ok? É uma trama que Faz um negócio Que eu não queria Que fizessem Mas fizeram Que envolve O Sherlock Holmes Ok? Eu não vou dar spoiler Porque é uma análise Mas, né? Um dado ponto ali Do filme Acaba ali O Sherlock Holmes Aparecendo mais Do que eu gostaria Eu gosto muito De Sherlock Holmes Eu gosto muito Do Sherlock Holmes Do Henry Cavill Ficou Com parte do Sherlock Mas o filme Não é de Sherlock Do Sherlock É da Enola Ok? E quando o Sherlock Aparece ali Junto pra participar Acontece principalmente O terceiro ato ali Né? Que é a parte final Do filme É É Perfeito Faz sentido Mas Mas Eu não gostei Cara Tá ligado Eu não gosto Quando você apoia Ou traz Um grande personagem Principalmente No segundo filme Tá ligado Porque no primeiro Ela fez aquele casuzinho Dela lá Aí no segundo Ela vai abrir Né? Uma 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 agência De detetive Que não dá muito certo Então Não é Grande coisa Assim ainda Pra já pegar Um caso De envolver O Sherlock Holmes E tal Até faz sentido Assim A história Faz crível Mas Mesmo crível Eu não gostei Cara Esperasse Um pouco mais Um terceiro filme Pra botar os dois Lado a lado Tá ligado? Porque Embora o filme Fá se encaixar Enola e Holmes É Os dois são Holmes Né? Enola e Sherlock Não tão no mesmo nível Tá ligado? E o filme faz assim Traz o Sherlock Tá ligado? Eles Eles É Faz as amarras ali Mas pra mim Não amarrou forte Tá ligado? Não amarrou forte A trama tava legal Tava interessante Quando eu vi o Sherlock Aparecendo cada vez mais Interagindo cada vez mais Ganhando importância Cada vez mais Eu fiquei meio Hum Tá bacana Não Tá legal Ok Mas assim Tirando essa parte Que traz muito Sherlock pro filme É um filme Consideravelmente melhor Que o primeiro Ele tem uma ação Mais interessante Que o primeiro Tem um mistério Mais interessante Que o primeiro Os enigmas O passo a passo Pra desvendar É mais interessante Que o primeiro Os temas abordados São interessantes Também Não deixa abordar O feminismo Igual o primeiro faz A luta Das mulheres E da classe Igual o primeiro faz Mas ele abrange aquilo Com um âmbito Mais político Mais empresarial Mais da revolução industrial Abraça o mundo maior A gente que é adulto Entende mais A gente conhece da história Entende mais E vê que É interessante Por onde a história passou Tá ligado? É interessante Alguns podem chamar Forçada de barra Em alguns aspectos Mas Tem a parte da fábrica A fábrica Ela é muito importante Pro filme lá E quando acontece O final do filme Eu olhei e falei Rapaz Será que isso Era possível na época? Será que rolou? E no finalzinho Do filme fala Essa parte aqui Da fábrica Essa evoluçãozinha Que teve aqui É história real Aconteceu Memo Memo A gente só Deu um jeito De encaixar aqui Na história do filme Mas Rolou A gente fala Pô mano Da hora Quando teve aquela Ceninha Aquela explicação Antes dos créditos Subirem Você fala Pô Da hora O que fizeram aí Realmente Aquela revolução Dentro da fábrica Aconteceu de verdade No mundo real Na história da humanidade Muito foda isso aí Muito foda E foi legal Como Eles englobaram Aquilo dentro Da história fictícia De Enola Holmes Achei muito legal Vamos entrar aqui Na parte polêmica Eu vou apanhar na rua Vamos tacar fogo em mim Vamos cancelar Não sei onde Porque não tem twitter Ok Mas Aquela velha história De Troca De gênero De etnia E de personagem No filme Revelam Dois grandes personagens Ok Isso pode ser considerado Spoiler Então Não sei se é Ou se não é Eu não vou contar Nada da história O que eles fazem O que acontece Como aparecem E tal Mas se não quiser Nada de spoiler Foi muito bom Bem melhor que o primeiro Não é Foda com uma série Sherlock Mas está a caminho Tem bagulho assim Que não é tão legal Mas todo filme tem Ok Então Eu aconselho a assistir Vai assistir É um filme muito bom Eu gostei pra caramba E Acho que tem um grande futuro Pra Sunquia Principalmente se a Enola Sair Da aba Da asa Do trem Que ela tem com o Sherlock Deixa o Sherlock lá Enola aqui Deixa ela fazer os trens dela Aí Aí é foda Tá ligado? Tem mais coisas Pra comentar De chegar na Sessão de quase nada De spoilers Será que eu faço Uma ação com spoilers? Eles vão programar Mais estranha Que essa Ok Um bagulho que eu fiquei sabendo Dois bagulhinhos De eu falar Aquela parte que eu falei Que é ter um pouquinho De spoiler Mas deixa eu falar Dois bagulhões antes Já que não são spoilers A primeira é Falam Eu ouvi dizer Como eu disse Eu não li os livros Mas falam que Foge até que Bastante dos livros Pelo que eu ouvi dizer O garoto Que é o romancinho Da Inola Que aparece no primeiro filme Ele tá aqui no segundo Ele vai Devagarinho Entrando na história Como eu falei Todas essas Né Os personagens Que aparecem Eles vão entrando Na história De forma orgânica Assim né Igual o Sherlock Ele entra de forma orgânica E participa de forma orgânica Embora eu não goste Que ele tenha aparecido É De forma orgânica Esse garoto também aparece Eu ouvi dizer que Nos livros Ele não aparece Não é realmente lá Um grande romance Dela Assim e tal Eu não sei de verdade Mas Eu não sei o quão longe Tá Mas parece assim Eu ouvi dizer Que tá Mais ou menos Longe dos livros Assim Então E quando Tanto é que Aparece os créditos Para assim Inspirado nos livros De Angela Holmes Não é nem adaptado Não é nem adaptação Do livro e tal É tipo assim Inspirado no livro Nem fala que estão adaptando Falam que se inspiraram Veio os personagens Viu o Mar Romero Como funciona e tal E fizeram o deles Não sei se é verdade Eu acredito que seja Tá ligado Pelo que eu ouvi por aí Se você espera Uma adaptação A adaptação dos livros Não é adaptação dos livros É uma inspiração dos livros O que eu acho Mais Mais honesto Né Se eles chegassem e falam Tamo adaptando o livro E faz o bagulho E nada a ver Igual fizeram com o The Witcher É É adaptagem Tá ligado Mas falam não A gente viu Se inspiramos Viu o Mar Romero Como é Tamo fazendo um bagulho Aqui diferente Mas tem uma certa relação Ali que você viu no livro Tem um bagulho aqui Mais ou menos parecido aqui Né É mais honesto Eu acho mais legal Você abraça melhor Você fala Pô eu sei Eu já sei Que não é igual ao livro Vamos ver o que eles vão fazer Eles estão prometendo Vamos respeitar algumas coisinhas E vamos ver como vai ser Eu acho mais honesto Ok A segunda coisa É referente ao Sherlock Holmes Na primeira No primeiro filme Deu uma certa treta ali Uma treta Treta Né Não com fã Com empresa Né Sherlock Holmes É dividido em duas eras Né A primeira era Se eu não me engano É antes da Eu acho que é Antes da primeira guerra Ou pode ser Antes da segunda guerra Agora eu me lembro Mundial Ok Que são onde vem Os primeiros livros De Sherlock Holmes Esses primeiros livros De Sherlock Holmes É o Sherlock Holmes Aquele cara Chato Né Quem viu a série Sherlock Ou quem já acompanhou O Sherlock Holmes Por algum tempo Ou já deu os livros Né Primeiro os primeiros livros Sabe que o Sherlock Holmes Era um cara Difícil de lidar Tá Era um cara Meio arrogante Meio prepotente Meio Ele é um personagem legal Foda Gostoso de acompanhar Mas você sabe Que é um cara Meio feio da puta Tá ligado Ele não vai passar Ninguém pra trás Ele não é Era um cara De má índole Mas é um cara Chato Tá ligado Depois da guerra mundial Ali Não sei se na primeira Na segunda Que o filho Do Sherlock Morreu na guerra Ele faz O Sherlock Holmes Mais amoroso Então ele faz O Sherlock Holmes Mais compreensível Mais amável Ele vai Desconstruir O personagem Para se tornar Uma pessoa melhor Esse Sherlock Holmes Cusão Ele é domínio público Se você quiser escrever Uma história Com o Sherlock Holmes Cusão Escrever uma história Um filme Uma série Qualquer coisa Referente a essa Você pode pegar O primeiro livro E fazer uma série Aqui no Youtube Seus amigos Doze caras Pingadas ali E grava Você pode Não tem problema Não é contra a lei É domínio público Você pode adaptar Reescrever Fazer o que você quiser Com as histórias Elas não tem dono Essas segundas histórias De Sherlock Holmes Que ele é um cara Mais amoroso Tem dono Não são domínio público Embora o senhor Da Conradora Tenha morrido Faz uma cabojada De tempo já Ainda pertence A família dele Então se você Vai usar um Sherlock Holmes Mais amoroso Mais amigável Vai adaptar Alguma dessas histórias Tem que pagar Tem que abrir a carteira Dar um dinheirinho ali Referente né A todo o escopo Da obra Você vai fazer Para essa galera No primeiro Da Nola Holmes Usaram esse Sherlock Holmes Mais amorzinho O que deu processo Deu uma treta gigante Pular na Netflix O pau quebrou Nossa Deu regaço E a Netflix Teve que né Teve que fazer Usou o Sherlock Holmes Errado Nesse segundo filme Usaram o Sherlock Holmes Mais cuzão Tá ligado E fizeram Pique o meio termo ali Você vê que ele não é O mesmo Sherlock Do primeiro Ele é mais cisudo Ele é mais Fechadão Ele é mais Da patada Tá ligado Ele é mais Cusão É uma boa pessoa Mas meio difícil de lidar Mas ele é um pouquinho Assim Amoroso Assim Ele gosta Ele ama a irmã dele Então ele Ele passeia um pouco Entre os dois Mas ele fica bem mais Do lado do Sherlock Holmes Chatão Tá ligado O que eu adoro O Sherlock Holmes Chatão Eu acho ele muito bom Eu prefiro o chatão Do que o ilegal Eu prefiro o chatão Então se você Notar com o Sherlock Holmes Tá estranho Tá meio que Não era o primeiro filme É que realmente Não tá Porque a Netflix Não pôde usar O Sherlock Holmes Amorzinho Porque senão Dá-lhe processo Vai ter que pagar de novo Todo aquele rolê Então cortaram fora O Sherlock Holmes Amorzinho Usaram o Sherlock Bravo Ok Spoilers e polêmicos Ok Aparece dois personagens Ali Um No finalzinho Assim no finalzinho Finalzinho do filme Zero importância Para a história Como um todo Doutor Watson Aparece o Watson No finalzinho do filme E ele é um cara Nossa Eu devia ter visto A foto dele Aquele trecho de novo Antes de falar né Mas Eu sei que ele é um cara negro Eu não lembro se ele é um pouco indiano Mas ele é um cara negro Ok E Aparece o Moriarty Que nos livros Na série TV também Nos filmes do Homem de Fel lá Né Moriarty é o grande vilão Do Sherlock Holmes É o grande vilão É o vilão morto Tá ligado E ele Sempre foi um Homem Branco Cheio da grana Poderoso pra caramba Ok Aí no filme É uma mulher Negra Que passa o golpe em geral Né Porque o filme se passa né Lá na Revolução Industrial Na primeira Revolução Industrial ainda né E cara Uma mulher já não tinha poder Pra nada Naquela época Negro Menos que uma mulher Uma mulher negra Veado É foda cara Era Era barril cara Era Difícil mano Ok E no filme Transforma a mulher negra Como humor e arte Ok Ponto positivo Fizeram Efeito Porque ela não Não é uma mulher negra Podre de rique Poderoso Talvez até tenha na história Na época Ela é uma mulher negra Poderosíssima Talvez eu não conheça Mas não fizeram Fizeram uma mulher Porque o Moriarty é muito inteligente Nos livros e tal Nesse filme aí Da Inola Ela é uma mulher Muito inteligente Talvez ela não tenha Não conseguiu ser rique Poderosa Mas ela Fez umas passadas de perna Ali Uns paranauê Uns cambolelê Ali E passou a perna Todo mundo E fez Que fez E é a pica Tá ligado E isso eu achei Muito da hora Cara Eu não gosto muito Quando muda Gênero de personagem Tinei de personagem Característica de personagem Se o personagem é aquilo Só traz ele pra cá Como sempre fizeram Com Moriarty E agora tocaram Tonto de Moriarty Mas De novo Fizeram um efeito Tá ligado Foi Foi fazendo Então os fãs mais agarrados A obra original Talvez não gostem Do que fizeram Moriarty Agora ser uma mulher Ser uma mulher negra Como mulher negra Consegue tanto poder Consegue tanto dinheiro E o filme explica Como que ela conseguiu Tanto poder Como ela conseguiu Todo o dinheiro E quando tudo é revelado Você fica Ah É a malanda O que dá uma certa Escorregadinha no tomate Ali É o discurso Que ela dá no finalzinho Lá De direitos mulheres E tal E pá Mas faz sentido Porque ela é uma mulher É uma mulher negra Ninguém sofre mais Sofre naquela história Mais do que ela Tá ligado Então faz sentido Mas mudou Mudou completamente O personagem Ele tem A única semelhança Que a Moriarty Tem com o Moriarty É que eles são Muito inteligentes E são inimigos Do Sherlock Holmes Ok E esse é o negócio Ela é inimigo Do Sherlock Holmes Não é inimiga Da Enola Holmes Ok Eu não sei se no livro Da Enola Holmes Tem o Moriarty Mas ele sempre foi Desde décadas Sei lá Mais de cem anos atrás Ela é inimigo Do Sherlock Ok Esse é o foda Ok E no finalzinho Lá aparece o Watson Que ele é Um homem negro Ok E entra toda aquela discussão De que Um homem negro Virou médico E tal E pá Como que isso aconteceu Se isso era comum Se não era Uma galera vai falar Que não era Que era difícil e tal Eu não tenho muita opinião Tá ligado Quando ele apareceu Eu ia e falei Tá Vamos ver Provavelmente vai ter O terceiro filme E o Watson vai ter Uma participação maior E vai explicar mais O background dele Ok Eu não estudo história Eu não sou professor de história Eu sou professor de inglês E matemática Tá ligado Então eu não sei Como isso se encaixa Em Num momento histórico Que o filme se passa Tá ligado Mas mudaram também E Nenhuma dessas duas mudanças Me incomodou Ok Nem do Moriarty Sama Mulher Negra Nem do Watson Ser um Homem Negro Ok Isso não Me passou Nada de mais O Lestrade Também O chefe da delegacia Lalei É um Homem Negro Também Que Não me incomodou Eu não sei se existia Chefe de polícia Negro na época Nego na época Se era comum Se não era comum Mas De mudar o personagem Mudar gênero de personagem De trazer o Sherlock Holmes De trazer o Mollyarty Tudo Riscou Ali De ficar ruim Mas ainda ficou bom Pra mim E pra você O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti